Olá pessoal, aqui é o Vinícius do Casal Partiu, nós continuamos aqui em Minsk, na Bielorrússia e hoje eu vou responder uma pergunta que é do Márcio Ferreira de Belo Horizonte e a pergunta dele é a respeito de saúde, eu vou ler a pergunta dele aqui Ele diz o seguinte Uma das grandes dúvidas a respeito de quem leva essa vida nômade é a saúde Como vocês cuidam dela por aí? Quer dizer, eu já vi em outros vídeos em que vocês dizem que procuram se exercitar mesmo estando em casa e ter uma alimentação legal Mas vocês vão, mesmo que esporadicamente, a médicos para ver como está a saúde tipo fazer check-up, esse tipo de coisa ou só procuram em caso de emergência Gostaria de saber também se existe alguma espécie de plano de saúde para quem leva esse tipo de vida e se é muito caro Eu queria muito grato se vocês respondessem pois como disse, tenho vontade de experimentar esse estilo de vida e essa questão da saúde é algo que me preocupa bastante Uma vez senti uma dor muito aguda na região abdominal e acabei indo parar no hospital No fim, não era nada demais, mas fico imaginando como seria essa situação se eu estivesse morando fora Bom, muito bem, Márcio, excelente pergunta E como você bem mencionou no início o nosso foco principal é tentar viver de maneira saudável E isso significa, como você também mencionou ter uma alimentação legal onde na prática a gente evita uma série de alimentos especialmente alimentos mais industrializados Por exemplo, no livro eu dei uma lista bastante extensa das coisas que a gente procura evitar e das coisas que a gente normalmente procura comer Além disso, tem a questão do exercício e não diria nem de exercício como fazer malhação numa academia mas muito mais manter um ritmo pelo menos mínimo de movimentar o corpo porque o corpo precisa de um certo movimento e a gente, claro, trabalhando em casa a gente fica muito tempo sentado e parado então a gente precisa se forçar a fazer um pouco de movimento também E aí tem outras questões como, por exemplo, o sono é muito importante dormir, dormir bem dormir a quantidade necessária de horas todo dia e mais uma série de questões que eu menciono lá no livro mas como você colocou aí de vez em quando pode ser que você precisa fazer um atendimento médico ir a um hospital e assim por diante e como é que fica essa questão no exterior Bom, existe esse negócio que é o seguro de saúde internacional Então, a gente tem um seguro de saúde internacional e ele permite algumas coisas Por um lado, permite a você ser atendido em hospitais no mundo inteiro no caso de uma emergência Então, se você está tendo algum problema médico como o que você até descreveu se você for para o hospital a seguradora assume tudo desde o início e você simplesmente faz os atendimentos lá tudo o que tiver que fazer e no final ela vai fazer o pagamento Em casos de consulta se você precisar fazer uma consulta quiser fazer uma consulta e assim por diante isso também é possível mas aí nesse caso normalmente o que acontece é que você vai até o hospital ou a clínica ou seja lá o que for e você faz o pagamento e depois você pede o reembolso para a seguradora Claro, você pega todos os recibos todos os detalhes e depois pede o reembolso E também existe, claro situações como sei lá, você tem que fazer um procedimento que não é emergencial mas sabe que você está com algum problema você quer voltar ao Brasil para poder resolver aquela questão em determinados planos também eles pagam essa volta ao Brasil que é uma interrupção da viagem para você resolver algum problema e depois retomar a viagem Então, tem várias questões depende da pólice de cada seguradora mas para te dar uma ideia de valores a gente usa uma seguradora que se chama World Nomads na verdade o World Nomads é uma empresa australiana ela meio que representa seguradoras de outros lugares do mundo que trabalham em parceria com ela então até pouco tempo atrás quem fazia a parte de quem realmente era a seguradora por trás da World Nomads era uma empresa dinamarquesa chamada Bupa e recentemente a World Nomads fechou com uma empresa brasileira que é a Zurich então é assim a World Nomads é uma, digamos assim a interface com quem você é a empresa com a qual você trata de um modo geral mas por baixo dos planos quem efetivamente te assegura é uma empresa que hoje em dia é uma empresa no Brasil que é a Zurich e aí como é que funciona isso? a gente agora quando veio nessa etapa aqui da viagem a gente saiu do Brasil em outubro e a gente fez então um plano para o casal de seis meses você pode fazer de um mês algumas semanas ou pode fazer seis meses como a gente fez talvez e aí eu não tenho certeza absoluta talvez dê para chegar até a um ano claro que quanto mais quanto mais tempo é o plano mais você menos você paga digamos assim no valor mensal então nesse nosso caso a gente pagou mil quinhentos e setenta reais para nós dois pelo período de seis meses então você faz a conta aí divide isso por seis divide também por duas pessoas e você vai ter o valor mais ou menos que dá para cada um de nós é um valor bastante razoável mas claro se você tivesse feito só um mês ia sair bastante caro para aquele um mês só o fato de ser seis meses dá uma boa diluída existe uma preocupação que você precisa ter também como nômade que é o seguinte tá ok eu estou assegurado quando eu estou viajando pelo mundo mas como é que fica quando eu estou no Brasil porque sempre que você faz um seguro de viagem ele só vale nos outros lugares do mundo que você está visitando enquanto você está viajando ele não vale no seu país de origem quer dizer no país em que você reside então a gente não está coberto por esse plano quando a gente está no Brasil e aí surge a questão tá mas e aí eu mantenho ou não mantenho um plano de saúde no Brasil para quando eu por exemplo fizer uma visita a gente durante os primeiros anos da nossa vida nômade a gente manteve depois a gente cancelou numa época que a gente ficou muito tempo fora de uma vez só ficou quase dois anos sem voltar ao Brasil e aí da última vez que a gente esteve no Brasil a gente reativou o plano de saúde e só que dessa vez a gente mudou um pouco porque a gente fez um plano que é chamado de coparticipação e também é um plano mais simples assim em que por exemplo a gente não tem acesso a um apartamento se ficar internado a gente vai pra enfermaria e vai ter coparticipação que significa que se a gente for numa consulta médica ou se a gente for num exame a gente tem que pagar um pouquinho também daquilo dali não tá 100% coberto mas isso nesse caso em que a gente tá a maior parte do tempo fora do Brasil ah sim a gente fez nesse caso da Amil e teve que ser pela empresa tá é só um detalhe aí que a Paty me lembrou bem aqui é, a gente fez esse plano da Amil e a gente quando visitou o Brasil fez uma série de consultas médicas lá meio numa coisa de fazer check-up propriamente e fez vários exames e tudo mais e o a mais que a gente teve que pagar na fatura do do plano de saúde não foi muito não então assim a gente tava pagando pros dois por mês em torno de 560 reais se eu não me engano e a gente durante os meses que ficou lá usando e tudo mais talvez a gente tenha pago mais 100 reais por mês pra poder cobrir os gastos porque a gente realmente fez um monte de coisa então é uma é uma solução digamos razoável tá é claro que o valor que você paga tanto de plano de saúde quanto de seguro de viagem vai depender da sua idade a gente tá na faixa dos 40 então esses valores tem a ver naturalmente com a cidade um detalhe importante sobre o World Nomads é que eles têm dois tipos de cobertura né uma que engloba é um mundo inteiro exceto os Estados Unidos e uma outra que também inclui os Estados Unidos e que é mais cara é por conta disso como a gente não tem nos Estados Unidos então a gente usa outra que não inclui os Estados Unidos e aí saiu esse valor que eu falei de 1570 para seis meses tá no exterior é possível fazer é checkups além de simplesmente consultas quando tem algum problema inclusive em alguns lugares vale muito a pena fazer isso como é o caso da Tailândia ou da Malásia porque são lugares em que a qualidade do atendimento é muito alta o preço por outro lado é relativamente baixo os equipamentos são extremamente modernos tanto que a Malásia e a Tailândia são alguns dos países mais visitados no mundo para fazer turismo médico então tem gente que realmente vai para lá para fazer os procedimentos porque é mais barato e mais interessante do que nos seus países de origem a grande questão que digamos assim cria desconforto quando você está fora do Brasil é o fato de que você não tem familiaridade com aquele lugar não tem familiaridade com a língua não conhece os médicos então sempre rola assim um desconforto então eu nunca tive sem que buscar atendimento médico felizmente fora do Brasil e mesmo no Brasil raramente precisei ir no médico mas a parte ela já foi algumas vezes então a gente teve algumas experiências especificamente na Malásia na Tailândia na Bulgária e na Romênia nesses quatro lugares foi excepcional assim todos os lugares que a gente foi hospital, clínicas foram muito bons até de um modo geral em termos de infraestrutura melhor do que a do Brasil e atendimento mais rápido muito mais barato e assim por diante então isso até tirou um pouco o nosso receio de ter atendimentos fora do Brasil mas sempre teve mesmo nesses lugares esse desconforto em relação ao idioma e em relação às próprias práticas médicas porque algumas coisas são um pouco diferentes então a Pathy por exemplo sempre se queixou que ela prefere ser atendida no Brasil porque ela conhece a médica ela consegue explicar as coisas melhor porque é tudo em português e assim no exterior mesmo sendo em inglês por exemplo na Malásia é muito bom porque todo mundo fala inglês bem mas na Tailândia era meio mais ou menos assim sabe na Romênia era bom também o inglês era muito bom mas na Bulgária mais ou menos e aí teve um caso apenas que foi na Itália na Sicília onde ela foi a um atendimento médico e foi assim muito ruim foi uma porcaria completa assim bem estilo do pior que a gente imagina assim no Brasil esse não foi legal foi a exceção mas os outros foram foram bons então a experiência que você vai ter obviamente ela vai vai depender do lugar que você está no livro eu também falo da história de outros nômades digitais brasileiros e dentre essas histórias eu sempre pergunto a eles sobre essa questão médica qual é o seguro de saúde que eles estão usando qual é a experiência que eles tiveram de atendimento onde foi o que aconteceu com eles teve gente que já se acidentou e teve problemas graves e se resolveu com o seguro de saúde teve outros que só tiveram atendimentos mais simples tem de tudo e é interessante que te dá um panorama também você consegue entender melhor como é que foram essas experiências ao redor do mundo dessas pessoas e de fato grande parte deles acaba usando o mesmo seguro que é o World Nomads e por algumas razões interessantes uma delas é que às vezes ou talvez com frequência seja o que tenha o melhor custo-benefício mesmo e além disso existe uma dificuldade que é a questão da renovação do seguro quando você já está na estrada porque grande parte das seguradoras elas só aceitam que você faça o seguro quando você ainda está no Brasil ou seja se você estiver viajando você não pode fazer uma policy nova e nem pode renovar então isso cria um problema bastante sério para quem é nômade digital e está na estrada durante muito tempo e o World Nomads ele não apenas permite que você já inicie o seguro mesmo estando fora do Brasil como também permite a renovação e dá um desconto quando você faz a renovação então isso acaba ajudando também e talvez por isso também a maioria acaba usando o World Nomads mas aí se você depois olhar no livro você vai poder ver a experiência de todo mundo e ver os casos de cada um e o que eles acharam eu agora estou transcrevendo as experiências e ainda não teve nenhuma assim que eles tivessem sido como é que eu vou dizer sacaneados por alguma seguradora todo mundo que pediu reembolso ou teve uma situação de emergência pelo menos do que eu vi até agora todo mundo conseguiu resolver uma boa com a seguradora aí tem um último detalhe especificamente em relação ao World Nomads que é o seguinte eles cobram uma espécie de uma franquia ou seja quando você tem um atendimento quando você tem um evento médico por exemplo nesse caso que você até comentou no e-mail digamos que você teve uma dor abdominal e você precisou fazer vários exames por conta dessa dor abdominal e foi a várias consultas e assim por diante e nisso vamos supor que você gastou mil dólares essa dor abdominal que você teve ela é chamada de um evento médico se você tivesse tido uma outra coisa que é sei lá se teve uma lesão no braço seria um outro evento médico e aí o que acontece o World Nomads ele cobra um valor de um modo geral um pouco mais baixo de grande parte das outras seguradoras porém se você de fato usá-lo e pedir o reembolso imagina que você tem que receber mil dólares de reembolso ele sempre vai retirar do que ele vai te devolver ele vai tirar cem dólares ou seja se ele tem que te pagar mil dólares ele na prática só vai pagar 900 ele vai ficar com 100 por quê? porque é a franquia esse tipo de franquia que tem de seguro de carro então esse negócio que é importante de você saber e isso digamos assim serve como um incentivo para você não usar o seguro toda hora para coisas bobas tanto assim que às vezes por exemplo na Bulgária a consulta era muito barata era tipo 20 euros assim então às vezes nem compensa você acionar o seguro se você vai resolver uma coisa boba porque você não vai nem chegar a essa franquia mas claro quando é uma coisa mais séria aí obviamente se você gastou um dinheirão essa franquia de 100 dólares não vai ser nada porque por exemplo como um dos amigos nossos que ele se acidentou de forma relativamente grave no Vietnã e aí foi operado teve várias coisas e a seguradora cobriu todo o atendimento ele não precisou tirar dinheiro do bolso então óbvio numa situação dessa faz muita diferença mesmo que você tenha que pagar essa franquia então é mais ou menos assim que funciona vale dizer também que teve alguns momentos em que alguns dos nômades por uma questão de tentar economizar eles ficaram sem seguro por um tempo é um risco que às vezes eles correm não é uma coisa que ninguém recomende fazer e teve um caso em particular em que uma das pessoas fez isso e acabou se dando muito mal porque logo em seguida teve um evento médico e foi grave e teve que gastar 5 mil reais para poder pagar por aquilo dali do próprio bolso e praticamente no dia seguinte já foi lá e já contratou o seguro de novo mas enfim o importante é você saber que tem solução tem seguro que cobre para o mundo inteiro e claro quando você sair também você tem que tomar essa decisão se você no caso do Brasil vai manter o seu plano de saúde também ou não é um custo significativo é uma decisão de cada um de novo o principal o principal mesmo é não ficar doente ficar doente na estrada é um negócio muito ruim e o mais importante eu acho é você evitar que isso aconteça a todo custo né e aí Tchau.